Fala comigo, fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Surpreendentemente, jogando, andando, você nota o desespero dos mano a marcar? Não, não é surpreendente, é a lógica. Você que jumentemente mente, não consegue perceber isso, entendeu? Mas que é essa coisa passada, agora você é uma nova pessoa, tá ligado? Irã Goretzka ou Vange de primeiro-valante? Oxi, eu prefiro o Goretzka, mano, mais qualidade, mas aí é você que pode dizer também, né? Salve, Lírio, estou ficando pirocudo no fifudo, hein? Se prepara que logo, logo estaria atrás de você? Jamais, cara. Fala, Vitor Dutra! Quem é melhor, Peter Tchek, Mané ou Mané? Desses aí, teoricamente, teria que ser o Mané, mas o Peter Tchek é o melhor deles. Peter Tchek. Primeira classificação ontem, mano? Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Saudade de vocês, porra! Ô, já lá, venceu boa. Matheus Firmoramos renovou o sub por dois meses. Salve Choca Cobra. Choca Cobra é foda, hein? Deixa eu te falar. Choca Cobra, eu nunca tinha visto não, velho. Ô, Mané, você choca Cobra, eu nunca tinha visto isso não. Vai tomar no A, velho, foi boa, hein, velho. Nossa, o cara choupar. Demora pra abrir live, mano. Peludinhos, 93 só reclama? Ô, faz isso não, cara. Falei pra vocês, vamos... Vamos... Aprender a ter o costume de... Esquecer outras lives, saca, mano? Não é nem, pô, maldade. É só pra evitar, tá ligado? É só pra evitar, cara. Eu não tenho nada contra o... O... O Pelegrino. Pelo contrário, pô. O Pelegrino não é um cara que trabalha, faz o papel dele lá e tal. Saca? Não acho legal quando vocês falam... Mal de outros streamers, assim, não, né? Ainda mais de graça, assim, né? Cada um tem sua opinião, tem seu jeito. É porque eu não gosto de ficar falando da live dos outros, porque, tipo, eu já fiz muito isso, mano. E é pai. Hoje eu cuido mais focar no nosso trabalho aqui, de boa. E você, ô, Sapão? Como é que tá, mano? Tudo na paz? Tudo beleza, velho? Qual que é a surpresa de vocês? Fala, Max, boa tarde, livro. Sua live é a melhor, abraços. Obrigado, tá vendo? Aí o cara chega, dá a opinião dele, resenha, igual. Virou ontem mesmo com a perda de pacote severo, eu consegui ganhar as partidas fácil, só andando e achando espaço. Eu falo... Mano, não tem segredo, não. É que, tipo assim, a gente... A gente, quando a gente não entende alguma coisa, a gente tem a cabeça fechada, a gente teima e, tipo... Você é do ser humano. Eu tinha muito isso, cara. Hoje eu tô tentando... Juro pra vocês que eu tô tentando fazer, trocar isso. Mas é uma coisa que nós, ser humano, temos muito. A gente, quando tem uma opinião, a gente... E a gente banca ela e depois a gente viu que tava errado. A gente tem por meio que naturalmente um complexo de não aceitar que a gente tá errado só por causa do ego, tá ligado? E isso acaba fedendo. Por que que acontece? Você não tem, às vezes, a humildade de escutar o cara falar e falar assim... Pô, mano, eu realmente achava, agora eu já não acho mais porque... Tá ligado? Então, tipo... Isso é um bloqueio que acontece muito e é muito normal na gente. E que a gente acaba deixando de evoluir muito na gameplay, mano. Entendeu? Então, tipo... Para não me dizer pra você não, mas a gente tá jogando de uma maneira que tá dando até medo, né? Então, acaba que você tendo esse bloqueio, mano, te limita muito. Você deixa de evoluir como pessoa, como profissional, como filho, como tudo, entendeu? Porque você acaba tentando bancar a sua opinião o tempo inteiro, mesmo estando errado. Não, velho, tem hora que a gente tem que abaixar a cabeça, entendeu? E falar, porra, é verdade, eu tô errado, o cara falou isso, isso. Você tá entendendo? É normal, velho. Eu acho que uma das coisas que eu tento levar pra minha vida é tentar ser eu em todas as ocasiões e tentar ser... Igual, eu já fui muito pau no cu, pô. Igual, eu fui com o Michael, já... Eu me achava um cara... Olhando hoje, eu me acho um cara que no passado eu já fui arrogante, prepotente. O que eu acho que me fez ser uma pessoa melhor hoje é que, tipo... Eu consigo perceber o quanto eu já fui pau no cu, o quanto eu já fui arrogante, o quanto eu já fui safado, entendeu? Então, tipo, se você percebe que você já foi isso algum dia, você simplesmente tem que entender que você... Porra, é só mudar, mano, tá ligado? Bem difícil ele segurar a gente. Eu tava segurando a gente na 4... Eu tava na 4222, ele tava conseguindo fechar alguns espaços, mas aí quando você coloca 4321, abre espaço demais pra achar a passa aí e o cara fica preso. Entendeu? Fazendo o uso de Lorenzo na lateral direita, Capitavilla 38 na esquerda, é uma boa troca? Com o Camavinga e o Lorenti? Com certeza, mano. O Camavinga é muito forte, é uma cartinha nova e o Lorenti é a cartinha brava do game. O Camavinga é uma pica, isso aí é doido, esse time nosso aqui é muito bonitinho. Olha esse gol que eu fiz, você vê que golaça, tá ligado? Palmeiras é time que, tipo, se a gente devolver duas rodadas, a gente vai, vai, eles vão chegar, tá ligado? Esse é meu medo. Esse é meu medo, os caras vão chegar e aí depois que chegar é difícil. Olha esse cara aqui, nós pegamos um cara bom, mano, e ele não conseguiu. Salve nele, tá jogando com algum jogo fora de live? Não, mano, ultimamente eu tô dedicando, igual eu falei pra vocês, eu queria tá mentindo pra vocês, porque eu já teve fase de eu fazer isso. Cara, hoje eu tô apaixonado no Fifa, mano, não sei o que tá acontecendo, mano. Eu tô apaixonado no Fifa, mano. Não tem jeito, mano. Eu jogo no PS5, rapaziada, não é PC não. Vocês dois aí, o Matheus e o Intacto, eu vou mostrar pra vocês, porque tem que andar, mano. Tem que andar, cara, não tem. Por mais que você não goste, não existe a... Você não pode virar e chutar, você tem que fazer a jogada certa. Olha o Zolinho fazendo o goliminho aí, ó. Eu falo que ele é ruim. Aí o cara vai lá e faz o goliminho. Ah, você ainda fez o golinho, né? Tá vendo, ó? Por mais que eu tenha errado o gol na frente lá, essa formação que ele tá, deve ser a formação mais aberta. Eu vou trocar pra 4, 3, 2, 1, que a gente vai ter mais opção de ataque. Esse jogo, provavelmente, a gente vai... Agora a gente vai conseguir fazer mais gols assim, sem passar tanto... Vamos dizer assim, ó, sufoco, saca? Ó. Viu? Viu o que eu tô falando pra vocês? Tipo, a leitura do jogo, ela é importantíssima pra entender o que tá acontecendo, pra onde eu tenho que atacar, se eu tô levando vantagem, se o cara tá jogando melhor que eu. Tudo isso, galera, interfere muito na gameplay, véi. Viu? Viu o que eu falei pra vocês? Que, tipo, esse jogo, provavelmente, eu ia ganhar ele com facilidade. Não porque o cara é ruim. Mas porque deu pra entender que o meu time tava um pouco preso, mas que... A hora que soltasse o time pra frente, mano, o cara tava cauterando a nossa jogada, saca? Agora a gente tá cauterando a jogada dele. Nossa senhora, a bola vai passando. Pedido. Ai. Ai, pegou lá. Foi nada, despeguei o contato. Cara, ai, o Ronaldinho Tote. Mano, por isso que eu tô vendo esse cara correr desse jeito, hein, mano? O Ronaldinho do cara tá atropelando ali, véi. Pierre mandou cinco reais. Esses pacotes desse evento de mutante está pior que a Blazor apostar em vitória do Corinthians. Ai, tá foda, hein, ô. Após a vitória do Corinthians, doideira, Pierre. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Deixa o homem chutar, esqueço. Você vai participar de alguma coisa na televisão, não vai? Vou participar de um programa chamado de férias... Batalha de craques de férias com esporte espetacular em Arruba. Tatei, ó. Vamos lá. Que golaço, hein, velho? Nossa senhora. É por isso que eu falo assim, a galera não reconhece o valor do Neymar, mano. Cara, o Neymar, eu sei, é foda, ele vai lá, ele trai a mulher, ele faz, mas porra, aquilo é a vida pessoal dele, eu não quero saber o que ele faz, mano. Eu tenho que analisar, o cara é dentro de campo, tá ligado, velho? Então, Gui, eu tenho que analisar o Neymar pelo que ele faz dentro de campo, mano, tá ligado? É foda, mano. O Neymar é gênio, eu amo também, eu amo ver o Neymar jogar, eu sou fanzaço, mas... Quando o Formiga fala, pô, ele foi muito mais jogador que o Ronaldo Gaúcho porque ele jogou 10, 12 anos. Não, aí ele foi mais atleta. Aí eu concordo, ele foi mais atleta. Não discordo da hora nenhuma. Ah, ele jogou por mais tempo em alto nível. Concordo. Tá ligado? Tem que fazer, velho. A gente tem que agradecer por ter... Exatamente. Eu nem gosto de comparar os dois, mano. Eu gosto de curtir, tá ligado, mano? Eu gosto de curtir porque, tipo... Cara, eu peguei o auge do Ronaldo Gaúcho, vi o final do Ronaldo Fenômeno, visitando jogar, sabe? Cara, eu vi tanto jogador bom jogar, mano. Só agradecer pra gente ter tido essa oportunidade de ver esses caras jogarem, pô. Cara, quem viu o auge... O auge não, quem viu aquela temporada do Neymar sendo campeão da Champions, fazendo golfe, sendo achileiro, assistiu os jogos, mano. Era a coisa mais linda do mundo ver Neymar, Soares e Messi. Puta que pariu, velho. Que loucura que era aqui lá, velho. Mano, se o... Eu já falei isso aqui em live, uma vez deu até discussão, deu briga. Se o Mbappé tivesse 40% da qualidade técnica do Neymar, o Mbappé ia ganhar umas 12 bolas de ouro seguida. Umas 12. Enquanto ele tivesse, enquanto ele tivesse jogando, ele ia ganhar, mano. Umas 12. Porque se eu te falar, ele... Por jogo, ele cria 5, 6 chances de gol clara. Aí ele chega a dar um canudo lá na lua. Chega a dar uma chapada lá na lateral. Mano, você imagina o... Você é louco, fi. Se esse cara... Meu Deus do céu, mano. Você tá doido, velho. Tá maluco, cara. Tá maluco, cara.